Fala galera, beleza? Aqui quem fala Android Games, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu estou com mais um tutorial, vou tentar trazer bastante tutorial para o canal E bom, o tutorial de hoje eu vou ensinar para vocês como baixar aplicativos que gravem a tela do seu smartphone, beleza? Bom, tem alguns aplicativos que não gravam a tela dependendo do Android, certo? Então eu vou mostrar três, e eu vou avisar já para vocês, um vai ser para o Android 5.0 O outro vai ser para o 4.4, outro para o 4.1, beleza? Então vamos que vamos nessa, espera que eu já volto Beleza, galerinha, eu voltei aqui, preciso dar um espirro, mas vamos que vamos Pronto, todos os aplicativos vão ter na Play Store Beleza, entrar aqui na Play Store, o primeiro aplicativo é para o Android 5.0 Ou superior, tipo, não funciona para o Android inferior ao 5.0 É o AZ Screen Opa, AZ Screen Record Vai ter que achar ele aqui, né? Deixa eu procurar por um outro nome, acho que é esse aqui, no root Acho que esse, não, não é esse aqui, deixa eu ver, não, não é esse aqui não Será que, eu acho que ele não tem na Google Play, que merda Mas bom, galera, vou ver aqui na internet, na internet deve ter Vou entrar aqui na internet, opa, já está aqui aberto Eu vou colocar aqui, AZ Screen Record Beleza Esse aplicativo aqui, ó, ó, tem na Google Play sim Mas eu não achei lá Ó, tem na Play Store Beleza, vamos entrar lá Ah, não é compatível com a minha versão, é porque o meu Android é 4.4.4 De por isso que eu não achei, mas beleza, ó Se você tiver o Android 5.0, procura aqui AZ Gravador de Tela, que é o AZ Screen Record Galera, aí, tipo, a qualidade dele é muito boa Vou mostrar para vocês aqui, ó Ele grava sem limite de tempo É... grava 1080p Mas eu creio que vai gastar bastante memória do seu celular Os comentários são tudo positivos É um aplicativo bem bom, vamos ver a descrição dele Ó, AZ Gravador de Tela é o melhor aplicativo para gravar a tela do seu Android Ele não requer acesso root, ó, sem root Sem limite de tempo Sem marca d'água Que é aquela marca, tipo, AZ Screen Fica a marca lá do negócio Sem marca d'água É muito fácil, livre de anúncios para usar como ação para iniciar a gravação AZ Gravador de Tela permite que você grave a sua tela Full HD Ou seja, 1080p É o único app screencast no mercado que pode ser pausado e retomado durante a gravação Além disso, você também pode fazer muito mais Com gravação de áudio no microfone Mostrando seu toque na tela, que é aquela manchinha É... a escolha da resolução de vídeo Frame Rate E taxas de bits A seleção do temporizador de contagem regressiva Ou seja, tipo, você vai gravar e ele faz uma contagem regressiva para começar a gravar Mostrando textos, logotipos, salvar vídeos no cartão USD Escolher no tempo, Lapse ou câmera lenta Todos eles são grátis para você Nosso objetivo é desenvolver o melhor gravador de tela gratuito Que faz com que todos satisfeitos Faz com que todos satisfeitos Saiam satisfeitos, né? Mas se você quiser apoiar ou desejar atualizar Pode comprar o pacote de doação Até esse aqui já não importa muito Mas galera, assim, ele é muito bom Eu já testei no Moto G Tipo, a gravação de tela dele é muito boa mesmo E vale a pena Tá, agora vamos para celulares com Android 4.4.4 KitKat Eu, na verdade, é o meu, né? O meu Android é 4.4.4 KitKat E eu uso o MOBS, hein, galera? Ele não é ruim Ó, se você tiver celular Samsung Ele é separado Acho que tem alguma coisa diferente no... Samsung que... Sei lá, que fizeram dois Bom, para muito o MOBS Sim, ele é excelente Grava bem É, ó, eu já coloquei aqui Bom, ainda não tive problemas Só... E sim, é... Ele é bom A qualidade dele, acho que para o Samsung é menor É 480p Dei aqui, ele grava acho que em... Aqui, ó, ele grava 1080p Resolução 1080p Não consigo dar zoom 1080p Eu não sei Acho que a tela do Samsung deve ser diferente Mas, bom Vale a pena baixar o MOBS Vou ler um pouco da descrição dele O que pode ser gravado com MOBS Em jogos, Minecraft Clash of Clubs Guerra de Summoner Uma coisa assim Vídeos Vídeos de Instagram Facebook Youtube Para salvar no dispositivo Para assistir mais tarde MOBS É porque é melhor É fácil de usar E nenhuma raiz é necessário Basta selecionar a qualidade certa Para o seu dispositivo Defina suas preferências De gravação De gravação Qualidade Resolução 240p 1080p 4 por segundo FPS 60 FPS É super fácil de gravar Um simples clique no... Ridejet Eu não sei ler em inglês Desculpe De gravação É... Esse bagulhinho aqui do lado E a sua gravação foi iniciada MOBS Pode capturar a sua tela Às vezes é uma única imagem Pode contar toda a história E muito mais Agora você pode apenas capturá-lo Com o MOBS Está entre PC e comutação móvel Muito trabalho Aqui vai fazer umas perguntas É muita coisa Deixa eu ver aqui Ele funciona só para o Android 4.4 É... Para cima Ou superior E o 5.0 também funciona Então agora eu vou mostrar para vocês É um... Eu não cheguei a testar... Não, eu cheguei a testar ele Mas eu... Tipo... Testei e só vi Tem esse aqui também Esse aqui é bom Mas ele só funciona para o Android 5.0 Mas ele... Ele precisa de root Ó... Se eu me recordar o nome É recorder... Nossa... Mas eu... Recorder... Recorder... Opa, apareceu Esse aqui, ó Gravador de ecrã no root Esse aqui Se você tem o Android 4.1 Que é o Jelly Beans 4.2 ou 4.3 Que é inferior 4.4 É... Esse aqui eu recomendo Ele realmente grava Olha, só você ver os comentários Gostei Fiz um canal muito bom Mas ele não tem pausa Eu testei um Galaxy no meu irmão Meu irmão é pequeno Ele tem um Galaxy Pocket New Testou e dava para pausar assim Ele é bom Eu não sei muito bem a qualidade dele Vamos ler um pouco da descrição Tá, recordable é a maneira mais fácil De criar gravações de ecrã De alta qualidade Android Nessa versão gratuita Mostra um logotipo durante as gravações E limita a taxa de quadros A 8 fps Putz Mas sem contar com isso É um tratamento infuncional Se você não tem root no seu telefone Uma... Uma computadora Ou Windows Mac ou Linux É necessário para concluir a instalação Mas não é necessário para fazer gravações de ecrã Se você tem root O computador não é necessário Você precisa começar imediatamente Tá, aqui está falando que precisa de computador Mas eu consegui baixar sem computador Ele baixou e gravou sem computador Tá, é o que eu... Tá, tá Mas eu... Testem lá Se você tiver um Android 4.1 É... Para mim No Android do meu irmão No Pocket New Não precisou de computador nem de root Bom, galera E agora eu vou mostrar um especial, né Um que precisa de root Deixa eu ver se tem na Google Play É... Screen... Screencast, acho que é É isso mesmo Ele precisa de root Mas... Ele é bom Ele é muito bom mesmo Num amigo meu Tem root no celular Ele usa ele E realmente ele grava bem O único problema É que ele precisa de acesso ao root E tem esse aqui também Ecr Pro É... Esse aqui Esse é a free Pode ser O único problema também É que ele precisa de acesso ao root Mas... A gravação dele é boa também É... É... Vale é boa Vale a pena baixar Então, galera Essas foram as recomendações O link para download Dos três aplicativos Do Record Able No Mobzen E no Azei Skin Estarão aí embaixo na descrição Se inscreva no canal Para muito mais conteúdo Eu vou continuar trazendo vários E vários tutoriais De como trazer hacks em jogos É... Tipo no Clash of Clans O vídeo anterior Se você não viu Veja Vou colocar na descrição aí também Que eu mostrei como Que você consegue baixar O server pirata Do Clash of Clans Ficou bem na hora mesmo Dá uma passadinha lá É... Agradeço a todos vocês Que assistiram o vídeo daqui Não esquece de deixar o like Muito obrigado Valeu Falou E fui Moja aí E aí E aí Obrigado.